Droga, é o Isaac, é o Isaac Quando ela pôs a boca, eu esqueço meus fudais A bunda dela é grande, eu espotei ela no meu cu Dentro de um rockete, ela acha que vai voar Tudo que ele diz a play, a mão não vai sujar Ela só usa o beijo, que eu te creio em cima Ela corre o beijo e meu pulso sobre nós Três, 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 três A balança dessa vida, prática, por isso Ela nunca cansa a gente do seu peixe Mãos são os guarda-brancos de uma pôrmula Onde guarda toda a cana Ela não me capa o fundo do chão Que é pra fora, sempre presa Tem um alto, tudo sobre nós não sabe Tecna em cena segurada pelo cinto da dor de cavalo Fábiga 5.5 na corrente Ela ama Fala de 10 mil Tá pesando minha calça Tirou dessa semana aqui Deixi no peito dela Deixi os bebê na cama Já nos me pensei Eu deixei ela na balança Ela era cafante E agora ela ganhou E agora ela ganhou Tio Mostra o bóculo do chão Mostra o bóculo do chão Mostra o bóculo do chão Ela quer ver que ela troca Ela fala E eu E eu Seu Tio É Seu Eu não vou pôr Nem Não Ah Ah E eu Um balão de pós e calça lá em baixo O seu brilho desse reggae Olha pra minha boa, você vai ver o flex Eu não quero que traturezeu o seu afeto Eu não quero jogar pra Rob guys Eu não quero jogar pra Rob guys Quando ela pôs a boca, eu esqueço o rosto dela Eu já vi vários deles perderem o foco Eu já vi alguns deles mudarem por nada Isso que é foda De quebrada e tô lançando o going off De quebrada e virei referência O tempo que eu falha Ainda vou lançar o que ela bem fala É o que eu já sei É o que eu te falo mais de uma vez Não confie em beats ralas Conjunto artidez Chega um lanço numa bag bra Chega um pouco a roupa Minha mãe se precisa traficar Como você se sentiria? Pensando que eu deixo ter Sendo que talvez não haja Estão indo conquistar o mundo Os meninos sendo outros Eu ainda enxergo a luz Fala de mais emoção na luz Eu faço o dinheiro, mas ele não me controla Eu faço o dinheiro Isso que é foda De quebrada e tô lançando o going off De quebrada e virei referência Não tem por que eu falha 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 Outra escolha Não perdi o meu tempo Eu fiz meu nome Agora eu tô aqui Eu não foda Eu não foda grumpe Ela que é o meu bar Ela que é o meu sal Ela que é o meu gene Eu só foda com a Que fala que eu sou um gênio Que eu não foda com o meu sal Que também veio de baixo Oh, ai sem me deixarem Se for preciso eu fico cinco noites sem dormir Porque eu usei Se te lhe Se te lhe Eu ando pela city com a minha voz Todo mundo do seu segundo lado Você vai me contar o seu segredo ou não? Eu tô focado em líquido, tão negros ou racistas Tudo fazendo história Se o assunto fosse frão, eu vivo tudo de novo Eu tô usando até como Ela fala que meu suave é taxicê, taxicê Que o meu jovem já voaram no meu bem na hotel Bem na hotel, bem na hotel Que o seu jovem já voaram no meu fim Eu fiz o placo e as que precisem sair dela Hoje nós só quem bafou, hoje nós só quem voltou Hoje nós está na melhoria De longe eu escuto o clique Eu pulo na bicha Eu mostrei o placo Que eu fiz esse mês e eu não vou D�도a Eu vou formar Tarenh babá Tarenh babá D�도a Tarenh babá Tarenh babá 9 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu nome é Barcelona, meu nome é Barcelona E me escurei comigo, eu me escurei meu fico Eu quero ir para a bola e a porta quando eu peguei Eu não entendo esses caras, eu sou uma maneira e fui juro Você toca me fazer o que tu te disse Fudeu na hora em mim, eu comecei com ele Porque tu, tu sou um VIP, tu querendo a casa Eu não amo eu sow, Eu tô com给我 me um papo ovo joio, eu não amo e tu Não tem o mesmo fico pra so jeito que já volache eu sou gente amigo eu te mais nós seu dando pra lá, fazia que tá é parecido da minha boca vem falar comigo eu te mais me mais vem falar comigo eu te mais me mais A CIDADE NO BRASIL